Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um neto que agrediu a avó. O Sidney, é isso mesmo? Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. E a todos que estão acompanhando essa programação RCN Notícias novamente. Isso mesmo. Esse caso aconteceu na cidade de Brasilândia, aqui em Mato Grosso do Sul, que fica a aproximadamente 65 quilômetros aqui de Três Lagoas. Esse homem foi preso, ele tem 23 anos e foi preso pela Polícia Civil de Brasilândia, acusado de roubar a própria avó de uma mulher de 73 anos, Ana. Segundo a polícia, após a mulher descobrir que o neto roubou o aparelho dela, ela tentou conversar pra tentar convencer ele de devolver o aparelho. E aí, então, ele se irritou e acabou agredindo a própria avó, Ana. Esse homem foi localizado após fugir por uma testemunha que estava próxima a uma área de venda de drogas. Mas, segundo a polícia, esse homem estava tentando vender o aparelho que foi roubado da própria avó, nesse ambiente onde havia outros usuários de entorpecentes de drogas, Ana. Essa testemunha também solicitou à polícia que conseguiu localizar esse homem. Após conseguir localizá-lo, a polícia abordou. Inclusive, ele estava com suspeitas de estar sobre o uso de entorpecentes, sobre drogas. E acabou confessando aí que havia roubado esse aparelho da própria avó. Esse jovem foi autuado aí pelos crimes aí de roubo, suspeita de roubo, né? E também agressão à própria avó, Ana. E foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Brasilândia. Ana. Então, vamos lá.